Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Senhor e meu Salvador, te agradecemos, Paizinho, pela Tua Palavra que nos guia e nos orienta. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo grande privilégio que nós temos de ouvir a Tua voz através da ministração das Sagradas Escrituras. Somos tão falhos, somos tão pecadores, tão pequenos, mas Tu se importas conosco. Tu escolheste nos salvar, escolheste pagar um preço muito alto, preço de sangue. Para nos dar vida eterna, Senhor Deus, nós confiamos em Ti, confiamos no Teu agir, no Teu trabalhar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enfrentarmos este mundo. Ajuda a sermos cristãos decididos, soldados valentes, Senhor. Ah, Jesus, quantas vezes nós temos agido como aquele soldado frouxo, covarde, que ao escutar o primeiro barulho, o primeiro tiro, a primeira bomba, corre, se esconde e desiste, Senhor. Mas o Senhor não me chamou para desistir. O Senhor não me chamou para ficar acuado, para se esconder, ó Deus. O Senhor me chamou para avançar. Dá-nos, Senhor Deus, garra. A Tua Palavra nos diz que Tu és Deus que adestra os nossos braços para a batalha. Ou seja, o Senhor é o nosso treinador para a guerra. Dá-nos, Senhor Deus, garra, coragem. Essa mulher, Senhor Deus, ela tem dito assim, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força. Senhor, reveste ela de força no dia de hoje. Este filho Teu que está acuado no canto com medo de avançar, Senhor Deus. Dá espírito de ousadia. Enche-lhe, Senhor Deus, para que ele possa continuar marchando nessa terra, confiando no general que vai à nossa frente. Nós vamos juntos, Senhor Deus, eu, este povo Teu que está orando aqui, nós vamos juntos como um grande exército, Senhor. E eu sei que nós venceremos, nós venceremos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não sermos iludidos. Eu não quero, Senhor Deus, ficar iludida com as coisas daqui. Eu não quero, Senhor Deus, confundir o certo com o errado e o errado com o certo. Eu não quero, Senhor Deus, dar ouvido às vozes do inimigo. Que o meu ouvido esteja aguçado para ouvir a Tua voz. Porque a Tua voz me inspira a seguir. A Tua voz me diz o que é certo. A Tua voz me impulsiona a lutar. Quando ela diz, não temas, que eu Te ajudo. Lá em Isaías, no capítulo 41, o Senhor diz que nos toma pela Tua mão direita. E o Senhor nos fala, não temas, que eu Te ajudo. Aleluia. Que essa seja a voz que soe aos meus ouvidos todos os dias. E que eu esteja blindada contra as vozes satânicas, malignas. Contra as vozes do inimigo espiritual e invisível. No mundo da maldade, do engano. Oh, Senhor. Nos ajuda também a vencer o desânimo de todos os dias. Este que quer me abater, que quer abater esta filha Tua. Nos levanta, Senhor Deus. Não nos deixa sermos oprimidos. Oprimidos, Senhor Deus, pelas nossas dores emocionais, físicas. Sim, Senhor. Eu oro com este povo Teu que concorda com as minhas palavras nessa manhã. Ah, Jesus. Enche-nos da Tua graça para vencermos. Ajuda-nos também, Senhor Deus. A colocarmos em prática esta palavra que temos aprendido. Porque, Senhor, quantas vezes eu deixo para amanhã. Quantas vezes eu prefiro estar agarrada às coisas daqui. Quantas vezes eu me perco entre os perigos desse mundo. E me apego ao meu materialismo. Porque eu gosto de ver, de tocar. Eu gosto também de sentir, Deus. Ah, Senhor. Mas eu não Te vejo. Eu não Te toco. Mas eu confio em Ti. Renova esta confiança nessa manhã. Renova a confiança dessa filha Tua, Senhor. Que está perdida entre os Seus pensamentos. Está com medo. Está lá no cantinho dela, dizendo, Deus, eu não estou entendendo é nada. Deus, eu estou me sentindo sozinha. Senhor, setua o alívio dela. O remédio dela. A cura dela. A limpeza da alma dela. Da mente dela. E dele também, Senhor. Ele que precisa de um renovo. De uma lavagem. De uma limpeza. Vai lá, Senhor. ali onde ninguém consegue sentir nada por ele e por ela, consegue entender ele, consegue entender ela. Tu estás vendo e Tu entende. Tu entende tudo, Senhor. Tu estás vendo tudo. Eu queria, Senhor Deus, como ser humano, neste momento, poder dar um abraço nesta filha Tua, neste filho Teu. Talvez o meu abraço por algum segundo aqueceria. Talvez o meu abraço por alguns segundos traria uma paz, Senhor Deus, porque é muito bom ter um abraço amigo. Mas eu Te peço muito, 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 muito mais do que isso. Eu Te peço o Teu abraço, Senhor. O Teu abraço que consola. Dele, emana paz, alívio. O Teu abraço aquece. O Teu abraço ateia fogo em nós. O Teu abraço nos deixa diferentes, com olhar diferente, com semblante diferente, com cheiro diferente. O Teu abraço nos traz vida, Senhor. O Teu abraço nos torna agradáveis. O Teu abraço tira de nós toda amargura na alma, toda amargura nas palavras. Senhor, abraça-nos na manhã de hoje. Precisamos de Ti, da Tua presença, Senhor, transformadora, renovadora. E eu sei que o Senhor está agindo no mundo espiritual, no sobrenatural. Ah, Jesus. Abraça essa filha Tua, vai inundando este ambiente. Sim, Senhor Deus. Vai levando tudo o que não presta deste lugar embora. Sim, Senhor Deus. Leva todo o mal embora. A esperança, a esperança, a esperança. Esse sentimento de desesperança que caia por terra, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Porque há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas brotará e dará frutos e ramos novos. Há esperança, Senhor. Há esperança, meu Deus. Eu creio naquela situação. Há esperança. Até o médico já disse que não tem esperança, mas a última palavra é Tua. Quem sabe o advogado também disse que não há esperança, mas a última palavra é Tua. Quem sabe o marido, a esposa, disse que não tem mais esperança. A mãe, o pai, os familiares, o pastor, a dirigente disse que não tem esperança. Mas a última palavra é o Senhor quem diz. E com este abraço que Tu desse hoje, Senhor, nesta alma. O Senhor está trazendo algo novo, uma coisa nova, uma esperança nova, um olhar novo, uma mentalidade nova, um entendimento novo. Sim, Senhor. Eu creio em Ti, no Teu poder. Pai do céu. Ensina-nos. Protege-nos. Guia-nos. E livra-nos de todo o mal, Senhor. Eu te peço tudo isso, Paizinho. Já te agradecendo. Em Tuas mãos estão cada um dos pedidos de oração do Teu povo. E os meus também, Senhor. Tu sabes de todos, os meus e os do Teu povo. E eu sei que o Senhor está trabalhando por nós.